Música Só dizer para todos aqui o seguinte, esta questão do... o Wilson daqui a pouco vai passar para o que interessa mais para vocês, que é com relação ao tempo máximo que vai... que mais ou menos a Sedan vai precisar para poder legalizar e dar licença para a garimpagem aí no Rio Madeira. Com relação a essa questão do espaço, aonde é que pode e aonde é que não pode, nós já discutimos tantas vezes isso aqui, eu não sei porquê, eu não sei porquê, porque ainda não foi resolvida essa questão da APO. Porque primeiro nós autorizamos aqui a dois quilômetros, era 500 metros abaixo da ponte, os caras vieram para debaixo da ponte. Aí mudamos, foi para 5 quilômetros, agora não pode, só pode depois a curva, lá da curva de quem que eles chamam? Do Belmonte. E eu não conheço, eu para falar a verdade, eu não sei o que é uma balsa, eu não sei o que é uma draga, eu não sei o que é uma grama de ouro, que eu nunca vi, nunca fui numa draga. Defendo os garimpeiros, como o Jesus falou muito bem aí, porque eu defendo a minha vida e a minha obrigação é defender os trabalhadores. e é o nosso papel, é a nossa obrigação. E principalmente que faça esse trabalho de forma legal, de forma dentro da lei. E eu espero, Jesus, que agora, se estiver precisando de mais legislação, pode fazer com o apresento. Discutar aí as advogadas, as representantes das cooperativas, os representantes. O que precisar de legislação, se precisa ainda mudar alguma coisa na legislação, a gente pode, nós vamos apresentar amanhã. Eu espero, secretário Wilson, deputado Jesus, Maurão e todos vocês que estão aqui, eu espero que a gente resolva de uma vez por todas essa situação. Já vem há anos aí, nessa peleja danada aí, e eu espero que agora a gente realmente consiga de ver e resolver e que todos os garimpeiros venham a trabalhar em paz e conseguindo, buscando seu pão, seu dinheirinho para viver com dignidade e também pagando imposto, recolhendo e gerando imposto para o Estado. Legenda Adriana Zanotto